Fala aí galerinha, beleza? Olha só que acabou de chegar aqui no nosso QG do Trilhas e Aventuras, a Sandmark, que é uma fabricante de acessórios para a GoPro, mandou esses presentinhos aqui para a gente testar e mostrar para vocês depois. Mas eu vou mostrar para vocês aqui antes como é que eles são. Vamos começar aqui pelo bastão. É um dos bastões mais famosos que tem. Eles têm encaixe para o controle remoto também, que está preso lá no final. E eu não vou conseguir abrir aqui agora. Quer dizer, vou. Aqui. Isso aqui é tudo que vem dentro da caixa do bastão. Como vocês podem ver, tem um encaixe aqui para colocar o controle remoto. Isto. E essa outra pecinha para encaixar a GoPro na frente. Aqui. Certo. Vamos lá. Deixa eu mostrar o outro produto aqui para vocês. Esse daqui que é um grip. Como o próprio nome diz, que é basicamente isso que serve. É como o Blobber, né? De outra, da GoPro e outras marcas aí. A própria GoPro tem um acessório como esse também. Bem prático. A pegada é boa e tal. Pode jogar na água, não enferruja. Olha essa cabeça de metal aqui, ó. Bem resistente também. Bacana, né? Legal. Depois eu vou testar tudo isso para poder contar para vocês. E a terceira, que era o que eu estava mais ansioso assim para conhecer de perto. É esse produto chamado Armor Bag, que eles produzem também. Olha que bacana. O acabamento dele é super legal. É uma bolsa grande para você poder colocar os acessórios, né? Aqui tem uma área maior. Você pode colocar a GoPro, encaixar aqui dentro, deixar tudo certinho. Botar bateria, case, né? Se você tiver mais de um case. Aqui, ó. Cheio de acessórios, cheio de encaixe pequeno, grande. Todos os tamanhos, ó. Mais largos, mais espaçados, tá vendo? Para você encaixar todos os acessórios, todas as coisas que você quiser de GoPro. Aqui, ó. Essa parte é para encaixar o bastão. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Você consegue encaixar o bastão aqui, ó. Vou colocar esse daqui também para vocês verem. Deixa eu ver um lugar que ele encaixa aqui. Tá vendo? Essas peças, tipo, menores, você pode colocar em outros lugares. Ou colocar aqui assim, por exemplo. Sei lá. Várias coisas. E aí você só enrola. E acabou. Aqui vira uma bolsa, praticamente. Você tem uma pegada aqui, de mão, super prático de carregar. Ou, se você quiser, tem a alça para pendurar no ombro. Cara, é muito útil, muito prático de carregar GoPro e os acessórios, assim, que a gente está sempre precisando, né? Numa trilha ou numa montanha, num lugar que a gente está aqui, a gente precisa carregar tudo. E é legal que você coloca tudo num lugar só, fica protegido, não quebra. Se cair no chão, ele é bem acolchoado, ó. O velcro, nossa, muito forte para abrir. Bem bacana, gostei. Acho que vai ser um acessório bem útil nas viagens e com certeza eu vou usar bastante. Valeu? Beleza, é isso. Um review rápido aqui para mostrar para vocês os produtos que eu recebi. E, certamente, vocês vão começar a ver mais esses acessórios aparecendo nos nossos vídeos e nas nossas fotos, também, que a gente publica nas redes sociais. E no site, no blog, né? Certo? Muito legal. Olha a textura desse grape. Que legal, cara. Adorei. Muito bom. Ah, ele ainda deu rosca aqui, ó, para você tirar. Legal. Valeu. É isso. Se você curtiu, dá um like aí. Um joinha. É sempre bom. Compartilha com os amigos. E se inscreva no nosso canal. Não se esqueça disso. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima.